Hey 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 pessoal, estamos aqui de volta. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Preciso de 3 mil para comprar a próxima capa, ok. Aqui acho que eu não tenho liberado ainda. Vamos ver se eu consegui. Aqui acho que não. Então, eu dei uma olgada mais ou menos em como ver algum desses daqui. Eu não lembro muito de cabeça agora, mas vamos ver, eu não tenho gemas. Esse daqui, deixa eu ver se abriu. O próximo tem que fazer. Ah, conclua o fio mais 1, que é onde eu estou agora. Fio mais 2, fio mais 3, fio mais 5, fio mais 6. Ou seja, para liberar tudo, eu preciso ir até o game mais 6, é isso. Ok, então vamos lá, vamos ver. Eu não lembro bem onde eu parei, mas vamos aí. Ah, no começo de novo, ok. Ah, conquistei algumas coisinhas, tá. Os inimigos tem 50% de chance de ser uma versão mais difícil deles. Eu também estou dropando um pouco mais de dinheiro, por isso, por essa razão. E por ser New Game Plus também. Mas pelo que eu tenho observado, não muda muita coisa assim. Não é algo tão significativo. Não é algo tão significativo. É claro que os barros da primeira região é nem a pau. Ué. Ué. Ai! Achei que ia conseguir passar por baixo dele, dou-se engano! Vamos ver se a gente consegue matar o Lemeck. Se bem que acho que é melhor nos outros primeiro. O problema é que está mais difícil agora. Não estou matando ele mais com alguns reis só. Está realmente bem mais difícil. Bom, já que eu já achei ele, eu vou só ver a área aqui se tem alguma coisa interessante, tipo uma relíquia. Ah, uma juzada, avanço gera uma onda, ok pode ser. Isso aqui ajuda, não ajuda muito, mas ajuda. E aqui? Beleza ou não? Tudo bem, vamos lá. Ah, esqueci que ele solta esse negócio agora. Ah, achei que ia dar tempo. Ele solta esses negócio agora no chão. Esqueci de novo. E fui um asno. Ok, esse aqui foi a mediocridade da minha parte. Ahn... Hmm... Ok. Um pouco mais de vida, acho que o que estou precisando é vida mesmo. Mas esse aqui também, acho que vai ser interessante para mim, porque eu direto dou dash em cima dos carinhas. Ahn... Ahn... Eu consegui ter um posto só dois fardos. Eu descobri como pega isso aqui também, achei que não dava para pegar. É muito mais ridículo do que eu imaginei que fosse. Depois eu pego um cara para poder pegar, que eu preciso de uma habilidade específica. Não perca a saúde. Isso é fácil o suficiente. Ok, uma dessa sempre bem-vinda. Não perca. Quero saber o que é aquele cristalzinho que eu pego que vem. Aqui já é a área nova. A área é lá embaixo, mas eu já tenho o portal dela, tudo o que aparenta. Talvez eu devia ter continuado para lá. Ops, você tem que ir primeiro cara, você está enchendo o saco. Eu acho que eu devo ir para lá primeiro, já que eu estou aqui. É só isso. Tomei dano. Não tomei cara. Tomei. E ae. E ae. 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 Ahi... Caramba... Fiquei um recuo, filho da mãe, meu. Bom, está vindo bem mais gold. Primeira área já estou com 8 mil. Maravilha. Imunidade a espinhos ou a cada 5? Deixa eu pegar a imunidade a espinhos, sempre bom. Au. Eu não queria ter ido para essa área já, mas já que eu estou aqui, vamos continuar. Se eu não me engano, nessas áreas aqui eu acho que tinha alguma coisa também. Não lembro, acho que não é nessa área aqui. Aqui em cima talvez? Aqui? 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 Ok. Ai Não dá para voltar a ver... Não dá para voltar a ver... Não dá para voltar a ver... Vamos farmar um gold... Aqui, talvez tenha alguma coisa... Acho que não... Ok... Esse baú que eu menos gosto... Um dos que eu menos gosto... Ok... Um... 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 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 14, 13, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 19, 19, 20, 20. Aqui o da pizza girl eu já peguei né, tem uma fresta aqui, é, ok, deixa eu comprar esse daqui. Só quero matar mais um inimigo meu, me ajuda aí, tá falando sério mano, venha pra cá, venha moguinho, sai de perto daquele cara aí, venha, não, vem pra cá, ok, 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 deixa eu voltar agora pra pegar aquele de lá. Ah, tá indo pro nível 2? Ah, legal. Ah, por isso que tem mais lá então, dá pra pegar mais de uma, ok, isso é ótimo. Beleza, já pegamos algo novo nessa run aqui, quero tentar matar o boss dessa região agora, vamos ver se a gente consegue. Que são os esqueletos né, se não me falo a memória. Ah, arco não, eu gosto da minha espada, obrigado. Se bem que o arco no roninha fica louco, eu acho. Ah. Ah. Hum, ok, ai. Ok, nope. Ops, mais um pouquinho de vida, ai, tem que acertar certinho a minha fuça, mano. Um pau. Um pau vai embaixo. Um, não tem nada aqui. Um pau vai embaixo. Um pau vai embaixo. Ah, deixa eu comprar isso aqui primeiro. Parece que eu vi outra coisa ali. Tinha dois. Obrigado. Parece que tinha outro aqui. Deixa eu ver. E agora para voltar? Vamos fazer assim? Caramba, não? O que é isso aqui? Tem uma pequena passagem na parede que contorna os portões. A rota é estreita e a queda é grande. Se for por ela, você vai ver que é caminho só de ida. Ok. Vamos enfrentar o boss. Espero que eu não morra muito ridiculamente para ele. Tá bom. Um. 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 . . . . . . . Tomei mais dano que eu gostaria de ter tomado, admito, mas pelo menos morreu. Um dos estuários, completado. Agora que está no game plus 1, novo jogo mais um né, vou falar direito. Está dando gemas novamente, maravilha. Vamos parar de gelo agora. Eu estava jogando outro jogo agora. Que eu uso RB no lugar do RB, RB no lugar do RB? Aí é complicado. Confundindo, às vezes aperto um, pensando que é outro. Aqui se eu não me engano tem... Cadê? Não era aqui? Achei que fosse aqui. Eu jurava que era aqui. Que eu tinha que descer. Ah, sei lá. Talvez não. Tem um baú lá no fundo. Deixa eu ver. Está dando dano filha da mãe. Ai. Tronco de ouro. Hum. Será que dá mais ouro para mim? Ou é só... Talvez eu morra aqui, mas vamos ver. A probabilidade de eu morrer aqui é alta, porque essas bolas aqui são muito esquisitas do jeito que elas se movem. Não tem mais conseguir matar uma. Não tem mais conseguir matar uma. Ok. Finalmente. Consum Nunca... with therock. Crapa de ouro. participar. Um botão de ouro desculpa de agulΔ. Ah. Crapa de ouro... Ai. Se não está matando nem o carinha mais principal, é mais facinho com o hit, aí é um problema. Achei uma delas, vou pegar já. Talvez não fosse mais simples, eu achei que fosse. Deixa eu pegar um baú para cá, vamos para baixo primeiro. Você não era para estar nessa área, aliás um monte de monstro não era para estar nessa área sem folha memória. Está tudo bem. Vamos para cá primeiro. Uau. Uau. Ok. Ok. Primeiro a rodo. Mais uma, imaginei. Vamos para cima primeiro. Ok. Abaixo. Continua aqui. Vamos lá. Por aí... Não! Aqui também, se não me engano, vai ter um depois que eu matar os... Estuários... Com Primal... Aqui, se não me engano, tem um, mas acho que eu já peguei esse aqui... Ou não peguei ainda... Acho que eu preciso matar os Estuários Primal também... Ou fazer alguma outra... Algum outro tipo de condição que ainda não fiz... Você pode ir embora... Obrigado! Para baixo... Esse aqui seria ótimo! Esse aqui também... Olha o que parece que tem... Uou! Calma aí, cara! Hum... Aqui talvez tenha... Hum... Também, mas mais para frente... Tem bastante dano, filho da mãe... Tem bastante dano, filho da mãe... Relaxa! Ok, então... Ah... Pode... PPP... Bistar. Aqui é só isso, tá? Opa, aqui em cima. Aqui é a outra flor. Maravilha! Ok, vamos ver o que temos aqui. Aqui é só o Weaver, né? Provavelmente é pra cá. Na mão, né? Vamos lá. 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 Uuuuh, sem dano nenhuma. Ah tá, freou. Tava morto já, tá atirando. Sem tomar dano, rapaz. Um pouquinho de malicenho de gema. Ok, segundo estuário morto. Até poderia pegar o do veneno, mas... Nah. Wow. 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 Pegando altas receitas aqui, altos diagramas né, altos diagramas, se eu não me engano aqui tinha um, deixa eu ver... Vamos fazer esse aqui primeiro, mas se eu não me engano, deixa eu ver esse aqui... 30 de convicção... Ok... Não é muito bom contra boss né, mas se eu não me engano eu tinha... é aqui... É a... achei um... Mantenha calma, não deixe Enoch notar que você não está bem, ele se transformaria em uma caixa a posto. Seria um destino horrível, abandonado na adega para cumprir as ordens dele, só preciso de mais um dia para achar uma cura. Espaço fechado... Não tinha... Nota nenhuma ali... Fórmulas e gráficos recobrem os papéis de ponta a ponta... Ok... Tem mais um... Maravilha... Ali... Tinha mais um também, mas... Depois eu preciso pesquisar como é que faz para ativar a ponte aqui... Eu ativei a primeira vez que eu vim sem querer, completamente sem querer... Porque eu não creio que seja algo que... Funciona só uma vez, então... Tem certeza também né... Depois preciso dar uma pesquisada... Nossa... E essa bola gigante que eu nunca tinha visto ela assim... Dá para matar ela? Não... Achei que por ela estar brigando... Talvez... Achei... 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 Se eu conseguir o anel de vida, que revive, com certeza eu vou pegar a bichinha. Eu pego 2, é mais de 70% do ouro total. Ok, sai daí! Temos aqui... Ah, sério? Nada... Para cá... Não perca a saúde... Ah, tá... Ok... Maravilha... Mais mana por golpe... Ok... Vamos ver se eu consigo liberar ele... Ah, é esse aqui... Esse aqui é o mais complicado... Vamos ver quanto ele vai tentar me matar... A última vez que eu vim aqui... Ele tentou bruto me matar, cara... Ai... Ai... Ah, tem um filo na mãe da espinha... Tem um filo, não vou jogar mais uma espinha... Não vou jogar mais uma espinha, mais uma espinha... Ah, tem um filo na mãe da espinha... Não é que eu estou tomando dano... Dessa vez não foi tão difícil aparentemente... Deixa eu ver, se eu não me engano aqui tinha alguma coisa também... Ou não, é eu que estou viajando... Deixa eu ver se eu vejo algum... É, não dá para voltar... Acho que eu que estou viajando... Ok... Conexão empática melhorou... Com o local fechado... Maravilha... Primeira trava desbloqueada... Aqui se eu não me engano tinha um... E acho que esse aqui eu tinha que matar o... O Lemeck que eu já matei então... Esse aqui acho que eu consegui pegar... Que era aqui em cima né... Ok... Derei mais uma... Eles estão envenenados como eu... Eu devia Gertagos... Eles deviam saber... Recordação de Murmuro... Mas é tão pouco... Talvez nada aconteça... Mesmo assim talvez eu devia ser Gertagos... Porque sou tão covarde... Para de inventar desculpas... E conta logo para eles... Espagando veneno... Ok... A segunda trava está aqui também... Vamos lá... Esse daqui já era mais complicadinho né... Ai... Tem uma batida... Tem uma partida aí... Tem uma���idade lá... Tem uma koain... Eu não lembro exatamente onde é. Parece a área do tutorial, mas eu não sei exatamente onde é que eu preciso achar uma vareira que está meio do lado assim. Aí eu consigo estourar a parede. Não tem nenhuma indicação também. Ah, dá para subir por aqui? Dá. Provavelmente é aqui para cima. Falzinho. Ah, não. Não. Será que era aqui? Será que era nesse daqui? Visto que eu achei que era esquisito. Não, não posso. Posso ir de novo nos... nos negocinhos, né? Ou não é? Acima? Não. Uhul. Uhul. Tentar matar logo esse quadro. Vou me ferrar. Ai. Ah, não. Prefiro a magia que eu estou. Obrigado. Ok. Vamos ver aqui. É só um... Um balzinho. Que tamanho. Vou tocar. Uhul. Que beleza, não. Ainda assim. Obrigado. Mais um ali. Boss. Yep. Vamos lá. Eu não lembro exatamente o que desistiga da mãe faz. Agora ele solta uma onda no final. Morreu, né? Tem um baú ainda, né? Saco! Eu esqueço que esse aqui é o baú, cara. Cara, era pra você ter usado o outro, hein? Filha da mãe. Filha da mãe. Já era, seu trouxa. Uma daqui. Primeira filha da mãe. Agora... Eu morro num hit, né? Vamos ver... Pra cá? Por que tem coisa ali? Esquisito. Nunca tinha reparado. Hum... Ai... O que temos aqui? Dois olhinhos... Pra cá? Ok. Puta merda cara, eu não vi aquele Figa da Mãe daquele cogumelo ali Cacilda Ok, vamos tentar o Enoch agora especificamente Vamos ver, esse aqui eu consigo aumentar duas vezes O que mais que eu quero aqui, vamos ver Acho que eu quero um pouco mais de convicção para... Não sei... Vou pegar um desse aqui E mais vida, talvez... Armadura Umidade de ouro Uma armadura boa, por sinal Eviata Nossa, mais 70 Pedra única repetida Ok, vamos ver Posso comprar, mas estou sem dinheiro Ok É carinho, 3.200 Ainda bem que eu não estava trocando Pelo visto eu vou precisar bastante De ter gastado as runas As pedrinhas As gemas Mas tudo bem Vamos tentar matar o Enoch Daí vão ficar os três primeiros estuários Os quatro primeiros estuários mortos Excelente começo Que... ... ... ... ... ... Ok. Aqui, eu preciso matar o Prider. Se não me falo a memória... Nossa, agora que eu vi, a quantidade de vida que eu estou... Ok. Ah, dano crítico aumenta... Magias de armas pode ser... E aqui... Uh... 100 de convicção... Vamos modificar esse aqui... 122 de saúde vai me ajudar pra caramba... E aqui... Ah, giratória... Não, achei que fosse o outro... Nossa... Tracer Vickers... Uma do lado da outra... Ok... Um... Hum... Quando preciso não vem... De booming... Um... 133 de armado... Onde estou? adrenaline Vamos ver se... Ouch! Eu apertei, pufiga da mãe! Ah, vá para o inferno, meu! Sacanagem... Uh, mas esse aqui... É bom na real, bem bom, mas eu quero esse aqui para eu poder pegar a nova coisinha ali. Ah, deixa eu ver o que eu vou querer pôr aqui. Acho que vida mesmo. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e agastar aqui primeiro, depois eu venho tentar fazer os desafios. Ahn... Vamos liberar uma classe. Cadê? Aqui. Lutador Furioso, pronto. Vamos liberar uma classe, vamos ver o que que é. O que que ela faz pela gente. Vamos pegar a coisa rapidinho. E tentar fazer o boss, né? Acho que vai ser difícil para matar. Acho que vai ser difícil para matar, mas vamos ver. Vamos ver. Protegido de Renek é perigoso. Ele logo superará seu mestre. Não se deve confiar num poder como esse. Zew convenceu a se unir a nossa causa, mas ainda assim, Jota é cidadelense. É um capacho do mestre. Ele virou a casaca uma vez, pode virar de novo. O que é? Jonas. Pela lá mãe do Jonas. O crítico está dando bastante dano. Ai. 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 Nossa, 500 de vida. Não usa o arqueiro? Cara, eu não uso o outro, então maravilha, pode quando você quiser esse aqui. Isso aqui... Um balzinho... Ai... Ok... 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 Provavelmente não tem nada... Ok... 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 Mais uma Rewi, chega de ouro só XP, o mais dano crítico, pode ser dano crítico. Para cima aqui talvez? Opa, vou pegar você primeiro. Ah, esse aqui não é muito bom para mim aqui agora. Pode ser. Ela é uma maravilha, mas sem pulo. Ah, sem pulo eu pulei para começar. Preste atenção no que está falando. Achei você! Vamos ver aqui primeiro. Por que não, né? Vamos lá tentar o boss. Ai. Tchau. 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 Ai... 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 Morri... Saco! Não está muito fácil não esse cara aqui... Vou tentar mais uma vez... Ah... Talvez dano de magia seja legal começar a investir... Não sei... Ué... Ai ai ai... Vamos ver esse daqui... Dois mestres... Vamos ver do que se trata... Protegir do DMK é perigoso... Ah, vai ser outros dois bosses que eu vou ter que matar ao mesmo tempo... Convenceu a se unir a nossa casa, mas ainda assim já ter sido a devência... Ah, esse aqui eu já vi... Acho que esse aqui vai ser melhor, mais defensivo... Já que eu não sei do que se trata esse aqui, né... Esse aqui... Coloquei quatro ataques... Ah... Não, não... Ok... Agora eu tenho um com 30... Ok... Ah... Oué... Ah... Ok... Ah meu Deus... são dois lemeques velho tá tirando ai 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 E aí E aí Caramba Já era parceiro Isso foi mais difícil do que parece Vamos lá tentar matar o Gmeck normal agora É normal não né Primal Acho que é a última tentativa para o vídeo ficar muito longo Vamos ver mesmo E aí E aí PIZZA As vezes não funciona Direito Funciona mas Já tomei o dano Não queria ter tomado Esse daqui é sempre bom Dá bastante ouro 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 Maravilha! Ah, pegou o desenhinho ali, será que eu vou ter que matar aquele baú num espaço bem pequeno? Aí é zoado hein, se for. Mais um... Mais um, espagando o veneno... Ah, oh yes, ok. Não preciso nem pensar muito. Isso aqui facilita e facilita muito. O que temos aqui? Imune a espinhos. Vamos. 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 Já são duas outras áreas, então deixa eu ver... Para cá... Ok... Ok... Para cima... Não tem nada... Não, prefiro esse aqui mesmo, obrigado... Aqui... Cheio o boss... Tentativa... Última tentativa... Última? Talvez temos que fazer mais uma, vamos ver... Depende se eu matar ou não ele... Eu morri né... Morri... Ali não tinha como escapar, só se fosse por baixo... Acho que dá tempo de tentar mais uma... Acho que vou tentar com esse aqui... Vamos ver... Tentar com o paneleiro... Pobreta o paneleiro... Que... 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 Nós... Que... 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 Desculpa... Nem... Estou com alguma coisa que dá combo? Eu sei lá... Ok... Demora um pouquinho para os caras morrem, mas os caras morrem... Ah, não! Eu sei... Eu sei... Eu sei que... Eu sei que... Ok... Por que que eu soltei aquilo ali não? Ah, filha da mãe... Não morreu? Eu já lembro que você ia morrer... Não morreu? Que caramba, meu! Não morreu... Aqui... Não morreu... Não morreu... Não morreu... Tchau. Estou achando que ia lá no começo... Estou jogando mal pra cacete. Está jogando o começo? Pode estar aqui embaixo. Tchau. Acho que esse aqui vai me ajudar, talvez... Mais uma relíquia, mais dano com efeito, causa e efeito sempre. Dez inimigos para ganhar mais convicção... Vamos tentar, né? Que ridículo! Ah não... Que ridículo... O que foi isso? Eu não sei o que é ICD... Ah, eu não vejo minha saúde... Maravilha! Vamos ver o outro desafio... Dois mestres eu já fiz... Treino restrito eu já fiz... Espaço fechado... Vamos ver o que se trata isso aqui... Não quero confiar em alguma coisa que eu tenho que tomar dano... Aumenta o dano crítico... A cada 5 segundos você ganha mais dano... E armas causam mais dano... Tem uma chance de evitar a morte... Maravilha... Achei que fosse... Vai vir o baú, né? Ai... 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 E... Ai... 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 Isso aqui não vai ser fácil de fazer também... Dá para ir mais uns 10 minutinhos aqui. Já começou com esse. Fantástico! Por que não está dando pulo duplo? Cara, o que que foi isso? Acho que o carinha é basicão quando usa, né? Eu estou contando com... Vamos ver. Só um dash. Agora faz mais sentido. Acho que vou usar esse aqui mesmo. Eu não vou conseguir atacar muito constante ele mesmo. Talvez eu deveria ter ido com o outro, mas o outro vai bloquear 2 hits só também. O que que é esse aqui? Acho que não vai me ajudar muito aqui para falar a verdade, mas... Vamos lá. 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 Ah não. Como assim? Cara, mas esse carinha que eu peguei é muito ruim porque ele tem muito pouca vida, e tem só 280. 80? Aí é zoado. Eu não uso magia. Mais peraço. Aí. Consegui. Ok. Dá tempo de tentar uma vez pelo menos o último. Spargando veneno. Ok. Ok. Que que eu vou ter que matar aqui? Ah boa. Ai me encostou em mim. Filha. Ahhhh. Tá vendo tão bem. Pelo menos. No começo pelo menos acho que vale a pena. Porque eu consigo dar bastante dano no primeiro. Ok. 10% de dano. Dano mágico. E saúde. Ah. Mas não enche. Aí você tá de sacanagem né. Ah. Filha da mãe. Ah. Ah. Eu achei que eu tinha morrido velho. Filha da mãe mano. Esse aqui não é difícil velho. Esse aqui não é difícil velho. Só jeito. Eu vou arriscar. Eu vou fazer isso aqui sem tomar dano cara. Vai ver só. Eu consigo algo melhor. Uhum. Uhum. Mais dano mágico. Eu vou contar que pelo menos uma vez eu vou receber dano né. Mas vamos ver. Filha da mãe cara. Ok. Um já foi. Não. Dois já foram. Yeah, já era. Ah, boa! Tem outra fase, afagou! Ah, boa! Que bagulho difícil, mano! Achei que foi só a primeira fase, vai ter mais uma ainda? Mano, isso foi difícil! Isso é louco! Mas ok, conseguimos! Beleza! Hum... Não tem mais nenhuma para gastar, né? Não... Ok, acho que é isso aí então pessoal, a gente se vê no próximo episódio, valeu e tchau tchau! Tchau! Tchau!